Boa noite. 70% das pessoas que respondem por crime racial no Brasil são absolvidas e a maioria sequer chega a responder à justiça. São dados divulgados pela Ordem dos Advogados do Brasil que incrementam as estatísticas da discriminação no país. Para falar sobre o assunto, nós recebemos o presidente da Comissão Especial da Verdade da Escravidão Negra no Rio Grande do Sul, da OAB Gaúcha, procurador do Estado, Jorge Terra. Frente a Frente está começando. Também participam do programa os jornalistas Júlia Fernandes, Davidson Campos, professor de jornalismo da UBRA e Janice Ramos, do núcleo de jornalistas afro-brasileiros. Boa noite, Jorge. Obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Boa noite, boa noite e muito obrigado pelo convite. Jorge, vamos direto ao ponto, né? Esse dado que a gente citou aí na abertura. A justiça absolve mais por crime de racismo porque também há racismo dentro do judiciário ou por uma questão cultural. Absolve mais também por isso, mas também pelo fato de que a nossa legislação não é uma legislação que possa cumprir ao que se obrigou. Na Constituição, nós dissemos que racismo é um crime imprescritível, inafiançável. Mas nós temos uma lei que é a lei 7716, que é a lei conhecida como lei CAO, em homenagem ao deputado que apresentou o projeto, que ela hoje, hoje, ela não está adequada. Primeiro, que tecnicamente nunca se ouviu falar em dizer matar alguém no ônibus, pena de tanto a tanto, matar alguém num carro popular, tanto a tanto, matar uma caminhonete, tanto a tanto. Na verdade, se define uma conduta e se define uma penalidade. O fato é que a lei CAO, ela diz, discriminar alguém nas escolas ou assemelhados. Discriminar alguém em salões de beleza ou assemelhados. Também ela faz algumas referências a... Desculpe, ela tem algumas diferenciações de pena, por exemplo. Que também, para mim, são inadequadas. Por exemplo, se nós fizermos suásticas no fundo da nossa casa e distribuirmos graciosamente, a nossa pena é de dois a cinco anos. Se um líder empresarial, numa reunião almoço com outros tantos empresários, disseram não contratem negros, negros são indolentes, né? E ele vai ter uma pena de um a três anos, né? E multa. Se não bastasse nós termos uma legislação inadequada, ao meu ver, até porque não é assim como ela prevê que as coisas acontecem, eu sustento que, na verdade, as pessoas não sofrem discriminação direta nos restaurantes. Elas dizem, ah, está esperando a mesa para dois? Então, fica sentado aqui. Aí, tu vê, daqui a pouco, passam dois, passam dois, passam três, né? E aí, a pessoa se levanta. Pode até fazer alguma reclamação. Bom, ela vai, na delegacia, registrar o quê? Ela vai dizer, ah, eu fui preterida, como é que ela vai provar isso? Então, por isso que chega um número muito grande de absolvição, né? A lei, a injúria racial que está prevista no nosso Código Penal, também, ela tem muitos problemas. Primeiro, que pode haver o perdão judicial se houver a retorção, ou seja, alguém é chamado de negro sujo e dá como retorno uma outra ofensa. O juiz equivale às duas e ninguém é punido, né? Também se analisa a conduta da vítima. Então, pode, determinado juízo de valor, se considerar que aquela conduta da vítima provocou aquele quadro. E mais, nós, e aí mais na origem, nós, na faculdade, passamos o curso inteiro sem falar em racismo. No direito penal, nós não falamos de racismo. Quando nós vamos falar, no direito constitucional, nós não falamos de igualdade racial. Não é um tema que seja discutido, né? Portanto, as pessoas examinam os processos como elas veem a vida, né? E nós sabemos de onde saem os juízes, né? Nós sabemos de onde saem os promotores, nós sabemos de onde saem... Isso não é algo relevante, infelizmente, para o sistema de justiça e para o sistema de segurança, não é algo relevante. E mais, como a pena mínima é de um ano, é de um a três anos de multa, o Ministério Público é obrigado a ofertar a transação, que é cesta básica, prestar serviço à comunidade. Então, todas as pessoas que praticam esse tipo de... tem esse tipo de conduta, sabem que não vai redundar praticamente em nada. E o que é mais grave? O código... o novo Código Penal... o Código Penal está por ser votado. Em 2012, foi apresentado o projeto. Foi reunida uma comissão de notáveis, criaram um anteprojeto. Bom, eu não sei quantos artigos são, não me recordo quantos artigos são, mas tem um artigo sobre o racismo. E esse eles apresentaram sem pena alguma. Obviamente, pelo conhecimento jurídico que se imagina que eles tenham, eles sabem que não existe crime sem previsão de pena. Mas a gente pode conjecturar que, para eles, porque deve ter passado por tantos olhos, né? Para o pessoal da comissão, depois pelo próprio pessoal do Senado, quem que apresentou foi o senador Sarney, então a assessoria do senador Sarney passou por tanta gente e ninguém viu que não tem pena nenhuma prevista para esse crime. Por quê? Porque talvez tenham só passado os olhos. E essa lei, ela só reproduz, ela só reproduz um pouco da 7716, que falei um pouco aqui, e um pouco do Código Penal já existente. Eles não eram alguma coisa importante, né? Só que, talvez por desconhecimento deles, essa questão não se refere só a uma questão de ofensa pessoal. Se refere à perda de oportunidades, pessoas não conseguem trabalhar em razão disso, né? Os currículos delas sequer são analisados. O racismo vai muito além do que algumas pessoas que estão em posição de destaque imaginam. E, então, essa estatística de, na verdade, é 69,20 e poucos por cento, né? Foi do Instituto Laezer que examinou em 2016, não, os casos de 2000, entre 2006 e 2008 no Brasil, né? E aí chegou essa porcentagem de absolvição, só que lá eles não referem essa questão da suspensão condicional do processo, ou seja, da questão da transação do MP. Portanto, esses 66,29% são aqueles que o processo teve sequência. Tem outros tantos que não teve sequência, porque a pessoa vai lá, faz a transação e não fica nem registro, né? Nós temos uma grande dívida, nós como sociedade, temos uma grande dívida com relação à responsabilização criminal, né? Nós ainda conseguimos algum avanço no campo da reparação cível, né? Mas, na reparação criminal, estamos deixando muito a desejar. E não me parece que a gente esteja caminhando para melhorar isso no novo código, né? Que está reproduzindo um texto que não está dando certo, um texto quase que ineficaz, sem apresentação de pena. Quem, por exemplo, teve um substitutivo de um senador da Paraíba, mas como ele não foi reeleito, então não vai nem ter, não vai ser analisado esse substitutivo dele. Portanto, a gente, é até um retrato da importância que nós damos, socialmente damos, para esse tema, né? Quando nós apresentamos uma previsão sem nenhuma responsabilização. A questão do passar os olhos que tu referiu é bastante importante para a gente pensar sobre isso e refletir sobre isso, né? Tu falava da questão das leis, falava da questão da origem das pessoas que estão observando. E eu acho que é importante observar também o lugar do racismo institucional, por um lado, e, por outro lado, a normalização do olhar. A gente tem diferentes casos. Eu, por exemplo, entrei com um processo na área cível há pouco tempo e, por ter sido proibido de entrar em uma agência bancária, inclusive depois de acionar e acompanhado pela Brigada Militar, eu perdi o processo e dizia no texto do juiz que não era por eu ser negro que eu não tinha que me submeter às exigências de segurança do banco, quando tinha acontecido o contrário. Eu tentava me submeter e não foi permitido. Então, o lugar do racismo institucional e, principalmente, dessa normalização das pessoas, a gente vê isso reflexo nas redes sociais, por exemplo, que qualquer debate que se busque fazer sobre a questão racial e sobre a questão do racismo tem sido visto como mimimi. Como isso está colocado nesses dados? É, eu tenho lido sobre estereótipos, sobre estereótipos, sobre vieses e comecei a ter um olhar mais crítico, por exemplo, com relação aos livros que eu já tinha lido, inclusive. Ou livros que falam como se aquilo não fosse importante no Brasil ou não olham para aquilo. Eu posso dar dois exemplos. Eu peguei um livro, que é um livro de... eu estava lendo se as constituições vedavam as discriminações e se elas determinavam que houvessem o que nós chamamos de ações afirmativas. Então, eu peguei desde a nossa Constituição, dada de 1891 até a nossa de agora. Bom, e aí nos livros. Então, tem a Constituição de 34, onde tem uma disposição que é o artigo 138, que se determina que a União, os Estados e os municípios devem estimular a educação eugênica. Sim. Então, tem um livro de Pontes de Miranda, que ele comenta esse artigo, não fala nada sobre isso. Depois, tem um livro de um constitucionalista, e muito ligado aos direitos humanos, é um livro de 2015, que também comenta o mesmo artigo e não fala nada sobre a eugenia. Dos danos que a eugenia praticava e o que estava acontecendo no mundo naquela época, em razão da eugenia. Nós, depois, tem um livro, um comentário à Constituição, que é de Celso Bassos e Ives Gandra Martins, que eles dizem, eu não sei qual deles escreveu essa parte, mas vou dizer que eles dizem, dizem, no Brasil, a maior parte da população é miscigenada. Aliás, nós somos um país miscigenado. A maior parte da população é mestiça. Portanto, essa questão serve como um amortecedor, fazendo com que não exista conflitos raciais entre negros e brancos. Portanto, racismo do Brasil não seria algo sério. Bom, a gente costuma ler cegamente e, muitas das vezes, acriticamente o que lê, porque a pessoa é uma autoridade em determinado campo. A gente deveria fazer, até como eu fiz lá na graduação, eu sempre ficava, estava direito administrativo, ficava perturbado com o fato de que tinham um... Eram dois grandes nomes, Celso Antônio Bandeira de Mello e Eli Lopes Meirelles. O Eli Lopes Meirelles, em todas as dúvidas, nas bolas divididas, digamos assim, ele sempre falava a favor da administração, contra o cidadão ou contra os servidores. E eu fui ler a orelha do livro. E aí ele foi ministro, ele foi secretário, o tempo todo ele era ministro ou secretário. Isso não influencia na escrita dele? Portanto, a mesma coisa com relação às interpretações que as pessoas fazem dos fatos. Nós temos dois grandes estereótipos, aliás, dois fatos que geraram grandes estereótipos. Um, a longa escravização. Portanto, eu estou acostumado a ver negros em posição de subalternidade. Eu posso dizer, inclusive, que negros são inferiores. Posso fazer referências a animais quando estou me reportando a eles. Bom, e tem um outro grande estereótipo, que é a democracia racial. Nós dissemos que daqui não existe racismo, que somos um país miscigenado. E isso tudo aparece nas sentenças. Teve agora uma ação direta de inconstitucionalidade, promovida pelo Ministério Público, contra a composição de um conselho do povo de terreiro do município de Rio Grande. Bom, o relator disse, nós somos um país miscigenado, portanto, aqueles que vão no terreiro são os mesmos que vão na sinagoga, são os mesmos que vão na igreja, né? Então, nós não precisamos de um conselho do povo de terreiro. Em 1965, foi assinada a Convenção de Combate ao Preconceito e à Discriminação Racial. O Brasil foi o primeiro a assinar. E o nosso ministro das Relações Exteriores disse, o Brasil se orgulha de ser o primeiro país a assinar esse importante documento. Mas nós não precisamos disso. Nós vivemos um país miscigenado e começou a dizer que nós devemos ser um exemplo para o mundo. Bom, poderia ser lá, porque era 65, um governo militar que queria dar uma ideia de unidade nacional. Poderia. Mas o Brasil foi de 65 até 95, negando que existem, negando para a ONU, que existissem desigualdades raciais no Brasil. São 30 anos. Assim, a gente vai encontrar decisão judicial, decisão administrativa, né? Vários outros posicionamentos que decorrem, ao meu ver, dessas duas questões. Uma, que as pessoas têm um viés, têm um estereótipo já formado, e isso gera um viés nas suas tomadas de decisão, de que os negros estão numa posição de subalternidade. E que nós, aqui, não temos um racismo. Aliás, tem gente que ainda chega a dizer que a escravidão não foi tão violenta, né? Nas Américas, faz comparação com outros lugares, né? Como se ficar cerceado da liberdade, mesmo que não se esteja acorrentado, mas lhe tirar de um lugar, lhe colocar em outro e lhe obrigar a trabalhar sem remuneração, se isso, por si só, já não seria uma violência. Jorge, que aparato jurídico seria eficiente ou eficaz para combater essas máscaras contemporâneas de racismo? Máscaras? Contemporâneas de racismo. É, hoje a gente discute, até foi dito aqui, né? A questão da discriminação indireta, né? Que é uma discriminação que não tenha, aliás, não se discute se ela tem ou não a intencionalidade. O fato é que ela causa desigualdade, né? O que nós precisamos, primeiro, não primeiramente, mas uma das coisas que precisamos é um processo de educação, mudança da nossa escola, por exemplo, né? Nós temos, tem um autor que fala da teoria do contato, né? Que é Gordon Alport, né? Fala da teoria do contato. Então, que nós precisamos, precisa haver um contato intercultural. Só que esse contato não pode ser qualquer contato. Se eu tiver um contato onde o negro tiver uma posição de subalternidade em relação ao branco, não vai servir de nada para a mudança. Então, nós precisamos em que as pessoas estejam nesses contatos em situação de igualdade. Nós precisamos nos conhecer. Aqui, nós aprendemos, nós gaúchos aprendemos lá, no meu livro, era a quarta série, Nossa Terra, Nossa Gente, né? A gente aprendia onde começava a imigração alemã, quando começava, em que municípios eram, né? Aprendia também com relação à colonização italiana. Mas, quando chegava na questão do negro, só falavam da escravidão. Bom, então, se fosse um movimento muito grande para que isso mudasse nos currículos escolares. Eu faço parte de um grupo que trabalha junto com o Tribunal de Contas há cinco anos já, Então, eu posso seguramente dizer que nenhum município do Rio Grande do Sul cumpre. O Estado não cumpre. E como município e Estado não cumprem, eles não supervisionam os sistemas pelos quais eles são os responsáveis. E nesse sistema estão as escolas privadas. Então, as escolas privadas também não fazem. Nós precisamos de legislação mais adequada. E mais do que legislação mais adequada, há o cumprimento dessas legislações. Nós tivemos que ajuizar, a OAB ajuizou uma ação direta, desculpe, declaratória de constitucionalidade da lei de cotas. De tantos foram os descumprimentos que aconteceram no Brasil. Eram pessoas que, dizendo que não estavam descumprindo, ou que não eram racistas, ou que não tinham nenhum preconceito, mas sempre davam um jeito de não cumprir, de não cumprir, de não dar cumprimento ao sistema de cotas. Posso dar um exemplo quando se institui um concurso regionalizado. Tu olhas lá, são 200 vagas. Aí tu diz, bom, são 200 vagas, 10%, são 20 vagas para cotistas. Não, mas aí eles dizem assim, não, não, o concurso é regionalizado. São duas vagas em tal lugar, três ali, duas ali. Nessas que são menos de três já não geram... Já não geram cota. Já não geram cota. Então, a gente vê isso. Vimos uma instituição gaúcha que chamou todos os cotistas depois. Na verdade, se são 10% de vagas. Então, os nove vão ser do universal e o décimo vai ser o primeiro cotista. Não foi assim que a instituição fez. Depois, o décimo primeiro vai ser o universal e aí, quando você contar 10 de novo, é o outro cotista. Não, ela chamou todos do universal e depois os cotistas. E o que isso implica? Ser chamado depois, não importa? Bom, pelo menos foi chamado. Implica na questão da antiguidade. Eu era para ser o décimo a ser chamado, agora eu vou ser o trigésimo. Eu posso perder uma vaga por conta de não se respeitar esse critério de chamada. Então, foi necessário, lá nessa ação que referi, discutir esse tipo de coisa. Ainda hoje, nós vemos que as pessoas se inscrevem como cotistas, mas tiram nota suficiente pelo acesso universal, elas têm que ir para o universal e outro cotista assumir aqui. Ainda vemos lugares que resistem a isso. Então, na verdade, a gente não tem uma medida tão somente a tomar. Nós temos também a questão de como é que as administrações, como é que os executivos lidam com essa questão da igualdade racial. Quando eu posso... As pessoas, a gente vai ver partidos de esquerda, de direita, tem um discurso, mas quando vocês vão ver o ministério ou o secretariado, não existem negros. E, mais do que qualquer coisa, aquela presença de um negro, de uma negra, ou de dois negros, ou de quatro negras, seria, primeiro, um estímulo para outros negros e para outras negras. Segundo, sabe-se que aqueles que vão para o executivo têm uma visibilidade maior. Eles conseguem construir relações que depois lhes permite ter uma vida política, político-partidária. Na medida em que as pessoas nunca conseguem chegar nesse ponto de destaque, elas também, por consequência, não têm uma vida política. Questão de estrutura desse... Bom, nós temos a CEPIR, eu sei que existe uma outra dependência. Eu fui em uma, que deve ser um conjunto de dez salas, eu acho. Dez salas para um país de dimensões continentais. Portanto, você não quer resolver nada fazendo isso. Só um detalhe. E no Estado do Rio Grande do Sul, e isso passou por numerosos partidos, a estrutura é sempre a mesma, é um coordenador. Um coordenador tem que se sujeitar a um diretor, e o diretor é que tem que falar com o secretário. Portanto, um coordenador jamais teria condições de fazer um trabalho transversal em todo o Estado. E aqui, isso já são 15, 16, 20 anos, que é assim, é um coordenador que ainda tem uma metade de um estagiário. Então, na verdade, quando tu faz isso, tu não queres trabalhar com a igualdade facial. Jorge. Desculpa. Jorge, tu comentou agora recentemente sobre cotas em universidades, e ultimamente tem acontecido, explodiu agora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em relação sobre as fraudes das cotas sociais dentro das universidades. Como a justiça vem lidando com esse assunto e se preparando para isso? Qual tem sido a resposta da justiça em relação a essas possíveis fraudes que estão sendo investigadas ainda? Perdão. Júlia, eu vou pedir desculpas, mas a gente encerrou o tempo do primeiro bloco, aí a gente vai para o intervalo, na volta tu retoma a pergunta, pode ser? Pode ser? Pode ser. Frente a frente vai, é um breve intervalo, já voltamos. Obrigado. Frente a frente está de volta, hoje conversando com Jorge Terra, procurador do Estado. Júlia, eu te tomei a palavra no final do primeiro bloco, te devolvo a palavra. Jorge, tu tinha comentado agora na tua última resposta um pouco sobre as cotas sociais nas universidades. Eu queria te perguntar como a justiça vem se posicionando em relação a suspeitas de fraudes que vêm ocorrendo nas universidades federais, agora por último aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quando se institui uma política, e esse é um problema nosso, de não se ter planejamento, e isso serve para isso, serve para a saúde, serve para várias coisas. A gente não tem a cultura do planejamento. Então, nós temos que verificar quais são os conhecimentos que eu preciso, quem vai trazer, vai me trazer esses conhecimentos, quais serão os adversários dessa política, o que que eu posso negociar com eles, o que que eu não posso, o que que eu vou impor, quais vão ser as minhas estratégias de implantação dessa política. Aqui, me parece que não houve isso, porque quando tu institui uma política, dependendo do padrão moral das pessoas, tu corre um risco demasiado e desnecessário. O que deveria ter havido lá no início, e que não seria uma certeza de que não teriam fraudes, mas pelo menos não seria um número perto de 400 a 500, que houve na URSS, na UFPEL também teve um número bem grande, se nós tivéssemos uma comissão de verificação. Não existem autodeclarações absolutas nesse sentido. Havia lá atrás, quando era só desvantagem ser negro. Então, aquela pessoa que era um borderline, que estava no limite, se ela dissesse, não, eu sou negro, que bom, ou que ruim, mas o fato é que não tinha uma repercussão, a não ser para a vida própria dela. Agora, na medida em que não existem as desvantagens ainda, mas também existem vantagens no campo da educação ou no campo dos concursos públicos, não se pode deixar para uma autodeclaração com critérios absolutos. Lá em 1950, quando foi criada a lei da ciência judiciária, talvez por ser uma outra sociedade, a declaração era absoluta, bastava a pessoa escrever, dizer que não tem condições de suportar o processo sem o seu prejuízo pessoal ou de sua família. Mas, com o decorrer do tempo, não se passou a exigir, traga o contra-cheque, traga a declaração de imposto de renda, alguns juízes pedem. Por quê? Porque não dá para se basear estritamente no padrão moral das pessoas. Então, o que o judiciário, as decisões que vi, eram muito nessa questão da verificação. Então, algumas vezes, as pessoas se negavam a apresentar fotos. Tinha uma questão também de o que eu vou verificar. O Supremo já decidiu que a fenotipia, que é relevante nesse caso, eu gosto muito da... Agora não me recolhe o nome, mas do sistema que foi utilizado pelo município de Porto Alegre há muitos anos atrás. Ele criou uma comissão que não é só para o concurso, ela é uma comissão de acompanhamento. E ele chama o movimento social também para participar. E ali eles dizem o que tem que ser analisado. Eles falam cabelo, pele, boca, tem orelha, não sei por que orelha, mas tem orelha ali também. Então, as pessoas têm pelo menos um critério, um critério de avaliação. E é bom deixar claro que é o seguinte, primeiro, uma política pública tem que chegar ao seu real destinatário. Portanto, não pode se negar a ter mecanismos de verificação. E é bom que se diga que não se está dizendo que alguém é negro ou que é branco. Porque isso tem muito a ver com o ambiente onde a pessoa vive, qual é o meio familiar que ele vive, como é que é a vida dentro daquele núcleo familiar, né? Bom, não é isso. Nem cabe ao poder público dizer quem é negro ou quem é branco. O que o poder público deve, não pode, deve dizer, olha, examinando o teu caso, não me parece que tu esteja dentro daquele perfil que merece um tratamento desigual, né? Em busca da igualdade, mas um tratamento desigual. Não me parece... Então, portanto, se a pessoa disser, ah, não, mas eu me sinto negro, eu fui criado por negros, mas eu... isso é irrelevante, né? Mas é bom sempre deixar claro, porque as pessoas dizem, ah, é um tribunal racial. Não. É um tribunal do poder público, é um método que o poder público, o mecanismo do poder público, para verificar se aquela política está chegando aonde tem que chegar. E é bom aqui a gente falar, quando falasse em cotas, me lembrou de uma outra coisa. Nós temos um viés, né, de examinar como uma história pessoal, né? O direito do Jorge de ser estudante da URGS, o direito do Jorge de ser médico do hospital público, né? Falta-nos, talvez, examinar como é que a URGS será com alguém, com a vivência que o Jorge tem no seu interior. Será que a URGS será igual? Como será a instituição com a presença do Jorge lá? A instituição ao qual eu pertenço, que é a Procuradoria Geral do Estado, em torno de 400, 300 e pouco, 400 procuradores, nós somos três negros. Será que nós conseguimos influenciar os outros, todos os nossos colegas, com um número tão reduzido de pessoas? Bom, e essa influência serviria para quê? As instituições, elas não servem para si mesmas, pelo menos não deveriam ser para si mesmas. Elas servem para a rua. Elas servem para dar resposta, para dar solução para os problemas que há na rua. Portanto, eu preciso ter no meu interior pessoas com diferentes vivências, com diferentes verdades. Eu costumo brincar que em reunião de magros não se fala em comida diet. Por quê? Porque ali nenhum problema, as pessoas não estão com algum problema de colesterol, de uma outra questão. Ou até, bom, teve uma época em que a governadora, uma governadora, aliás, só tivemos uma, não? Sim. Ficou no vigésimo primeiro andar. E aí tinha, o elevador ia até o vigésimo. E aí depois tinha que subir uma escadinha, não? Pelo menos era o que me disseram, nunca fui lá, não é? Mas digamos que seja verdade isso. Bom, e se ela fosse cadeirante? Então, muitas das vezes, a gente pensa as instituições para quem já está nelas, no olhar delas. Teve um movimento muito forte nas cotas da URGS, um movimento muito forte dos alunos da URGS, né? Contra as cotas, né? E foram os próprios, no final, que foram atrás desses números, né? De pessoas, de possíveis fraudadores. Alunos não cotistas que foram? Não, foram os cotistas. Alunos cotistas. Não, 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 eu disse assim, quando se começou a discutir a implantação de cotas, alunos que já eram da URGS, não existia cotas ainda, eles fizeram um movimento muito forte para não ter cotas. Se eu estou tentando ingressar na URGS e tem cotas, e eu sei que ingressar na URGS é algo muito difícil, eu considero como normal que eu considere uma injustiça ter cotas, porque eu vou ser prejudicado por isso. Agora, se eu já estou lá, por que eu sou contra, eu quero dizer, quem também pode ir para lá? Só, assim, discordar um pouco, né? Porque eu não vejo... Porque a grande discussão é sobre privilégio. A gente tem, historicamente, construção de lugares de privilégio. Eu acho que a nossa sociedade ocidental como um todo, a branquitude é muito forte, né? E todos os seus privilégios, não pensando nos indivíduos, mas como uma categoria social a ser lida. E acho que é um pouco perigoso a gente falar sobre vantagem, porque não é vantagem, é um direito. Então, mesmo para quem está fora, a gente está falando sobre questões de direitos, porque está na lei, é uma lei de reparação, efetivamente. Então, e a gente vê, nos últimos tempos, não só no caso das cotas sociais, mas de diferentes outros lugares sociais, né? Um recrudescimento de preconceitos, um recrudescimento de racialismos, em função da busca da manutenção desses privilégios, né? Então, eu acho que a perspectiva que a gente deve olhar, e aí eu já vou encaminhar a pergunta, não é a questão do cara que adquire um direito, né? E sim daquele, da perspectiva de que esse direito sempre foi negado, né? Então, partindo desse pressuposto, né? E aí, mantendo sobre esse debate das políticas afirmativas, mas como isso se reflete em vários outros setores sociais, né? Existe um aparato legal que garanta esse direito? Porque aí, a reclamação do que não deseja, isso é irrelevante na perspectiva legal, né? A gente vai entender que sempre vai ter pessoas contrárias, porque, na verdade, tem pessoas contrárias à existência do indivíduo negro, né? Do corpo negro como uma maneira. Existe um aparato que possa garantir, considerando todos os entraves de imaginário e barreiras simbólicas que essas pessoas que executam esse aparato legal, a partir do qual elas vivem? Quer dizer, a lei brasileira, de uma maneira geral, que é o que a gente está falando, ela consegue mudar a atual situação de marginalização, de racialismo, de exclusão mesmo da população negra? Ou ela é insuficiente? Leis não nos faltam, né? Só queria complementar uma questão. Que, na verdade, talvez com outras palavras eu falei o que tu falaste também de privilégio, né? Porque se eu estou dentro de uma instituição, né? E eu estou não querendo que outras pessoas ingressem e faço movimento, deixo de estudar para fazer movimento para que outras pessoas lá não ingressem, né? Eu estou querendo manter um status, né? Bom, no caso da URGS, por exemplo, o direito, eu sei do direito apenas, eu ingressei em 85 e não tinha distinção entre noturno e diurno, eram 120 vagas. Depois separaram 60, 60. Quando criaram as cotas, criaram mais 140 vagas. Dessas 140 vagas, metade ficou para as cotas sociais e sociais barra raciais, e as outras 60 para o universal. Portanto, quem antes competia com 120, começou a concorrer com 190. E mesmo assim estava reclamando, né? Bom, mas tu te referias à questão da legislação, né? Bom, leis não nos faltam. Na verdade, um artigo só da Constituição já seria o suficiente. Que é o artigo que prevê que nós temos o objetivo republicano de diminuir desigualdades sociais e regionais. Só esse artigo já seria o suficiente. Só que nós não podemos esquecer que os negros não estão nos espaços que podem realmente influenciar. Nós não estamos no executivo, nós não estamos no judiciário, né? Nós não estamos no legislativo, né? Então, isso acaba virando uma... Nós tivemos agora, há pouco, uma decisão, né? Que para muitas pessoas pareceu racismo, e o Supremo disse que aquilo não era racismo. Né? Bom, porque direito é norma, fato e valor. E aí o valor depende do valor que cada um dá, é o que cada um tem consigo sobre determinada questão. Nós não teríamos nenhuma dificuldade de ajuizar ações civis públicas, como foi ajuizada pelo... Desculpe, ação declaratória de constitucionalidade, como foi pelo Ministério Público. Nós poderíamos ter ações civis públicas, né? Obrigando a reparação em determinados casos, por exemplo, teve uma indústria de uma cerveja que tinha um nível muito baixo no mercado. E então fez uma propaganda que depois foi considerada sexista e racista, né? Dizendo que pela cor é que se conhece uma escura, uma negra, alguma coisa assim. Ele estava falando de uma cerveja escura, né? Bom, aquela empresa ficou muito conhecida por conta dessa publicidade, porque as pessoas dizem, ah, que absurdo, mas o que que é absurdo? Olha aqui, você está olhando a marca, né? Ah, essa que é do supermercado, essa que é aquela da propaganda. Bom, aí qual foi a condenação? Tirar do ar. Ali caberia uma ação civil pública e na ação civil pública há possibilidade de condenação, aquele que praticar discriminação, condenado também a depositar dinheiro num fundo de combate ao racismo. E o fato é que nós não nos valemos dessas medidas, né? Medidas há. Teve uma ação com relação aos livros do Monterlobato. Então, não há falta de aparato legal, há falta de... E aí eu considero uma falha nossa também dos advogados, né? Talvez seja faltando trabalho de advogado, né? De ir, estudar esses casos e apresentar demandas judiciais. Nem que seja para discutir, para estimular a discussão com relação a determinadas questões. Jorge, eu queria ver alguma coisa em termos de aspectos psicológicos da coisa. Enquanto cidadão negro, enquanto indivíduo, eu acredito que o racismo seja uma coisa muito solitária, né? E que traz problemas de autoestima, de aceitação, porque o negro se sente sozinho, assim, em que eu errei, eu sou culpado. E tem toda uma lógica perversa referente a isso. E como é que ele se coloca frente a isso? Entendi. É, eu, nessas leituras que eu referi, que eu tenho lido, sobre estereótipos, né? Sobre estereótipos culturais, né? E eu me deparei com um livro, né? Da Flávia Piovesan. E ela dizendo assim, na história da humanidade, né? Muitas das violações aconteceram porque nós dividimos o mundo entre eu ou nós e os outros, né? Ou seja, nós... E nós consideramos que esses outros, eles são inferiores a nós. Eles não merecem o tratamento que nós merecemos. Eles não têm dignidade. E, bom, daí para eu escravizar esses outros, comercializar esses outros, coisificar esses outros, ou exterminar, como os judeus foram exterminados, é um passo, né? Nós, hoje, anteriormente, se imaginava que estereótipo era algo doentio, né? Mas já se sabe, de 1954 para cá, que esses estereótipos, na verdade, são processos mentais, normais, decorrentes das dinâmicas que nós temos na nossa sociedade. Então, eu sempre me acostumo a ver uma mulher, todo mundo janta, os homens se levantam, vão para a TV, e as mulheres que vão recolher os pratos, que vão lavar, tá. Bom, se eu tiver sempre essa, se essa for a história da minha vida, isso, em dado momento, quando eu tiver que decidir, quando eu tiver que me posicionar, essa questão vai vir, inconscientemente até. Bom, essa questão do... As pessoas que sofrem racismo, na verdade, são pessoas em sofrimento, né? Imagine uma pessoa de 50 anos de idade, que passou 35 anos vivendo de uma determinada forma. Esse é o Brasil, né? Tem perto de 500 anos e passou 300 e pouco com a escravidão. Então, os negros são pessoas que estão em sofrimento. A gente tem que ir para alguns lugares, o ambiente de trabalho, por exemplo, e todo dia tem que provar por que que está lá. Todo dia tem que cuidar cada frase que diz, né? Tem que cuidar cada gesto, a roupa, né? Isso é uma violência, né? E fora o fato desse massacre que as pessoas sofrem, que o bonito acaba sendo o outro, né? O inteligente é o outro, o que tem valor é o que o outro tem, tanto até na questão da estética, né? Então, realmente é um problema. Mas, quando a gente não se admite doente e o nosso país não se admite racista, fica muito mais distante a cura, né? Então, se eu ainda, apesar de já não estarmos mais nos anos 30, ainda a gente te diz que nós vemos uma democracia racial e que não existe racismo. Enquanto a gente... Então, toda vez que alguém vem, até acho que o Davidson, de alguma maneira, referiu isso, quando alguém vem e reclama o direito, na verdade, ela está desunindo as pessoas, ela que está racializando, porque o outro caminho, o caminho eurocêntrico, seria o caminho tido como normal. Então, toda vez que você vem e questiona as pessoas, questiona a sociedade, isso choca. Só que passar a vida toda, como tem várias pessoas que militam no movimento negro, que passaram quase que a vida toda militando, isso também é desgastante. isso também causa problemas para as pessoas. Está constantemente em embates. As pessoas não resistem a isso. não se encontrou ainda a solução. Na verdade, tem vários caminhos, como eu referi aqui, da educação, da responsabilização civil, da responsabilização criminal, do exemplo, de ter alguns negros, ou negras, e negras, em posições que estimulem outros. é uma série de medidas. Não existe uma medida única que vá... As próprias ações afirmativas, elas são afirmativas, mas elas também são valorizativas. Na medida em que, quando eu vou numa audiência e vejo que o juiz é negro, eu também, de alguma maneira, me sinto feliz, pelo fato de ter algum negro que chegou naquela posição. Então, também estar nos lugares, tem um cunho de ação afirmativa, mas também um cunho de ação valorizativa. E essas ações valorizativas, essas que aí envolvem a questão cultural, a questão da estética também, essas sim podem, aos poucos, irem atacando os estereótipos que nós temos. Jorge. A gente consegue hoje trazer esses assuntos, debater esses assuntos, de forma ainda devagar, mas em organizações, na mídia, nas instituições de ensino. Mas, qual é a importância de trazer essa discussão também para dentro das comunidades? Porque é lá onde se encontra ainda a maior parte da população negra e é lá também onde essas pessoas precisam saber dos seus direitos, estar atentos aos seus direitos e ter noção do que é ser um negro nesse país. Então, como é levar esses debates também para dentro das comunidades? É um objetivo meu, né? Até porque eu fui cobrado por isso. Eu coordeno a Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra, que eu considero como um mecanismo de justiça de transição. Justiça de transição é quando tu verifica as verdades, apura as responsabilidades e apresenta sugestões ou orientações para que hajam modificações de processos, modificações de instituições. É até estranho, né? Nós temos muitos brasileiros, sobretudo na área do direito, que vão estudar na Alemanha. A Alemanha fez esse processo de justiça de transição, mas as pessoas não conseguem fazer relação de como aqui está acontecendo algo muito semelhante do que aconteceu com a Shoah, como dizem alguns, ou o Holocausto, né? Porque o Holocausto começou seis anos antes da guerra, começou em 1933 e a guerra em 1939. Será que não há uma certa semelhança com o que nós chamamos de genocídio da população negra, que morre, é morta, e nós conseguimos que essa notícia fique por uma semana, até que venha um novo dado de mortes, falamos mais uma semana, mas não enfrentamos de frente, né? Desculpe, eu me perdi na tua... É como trazer essas discussões, levar essas discussões também para as comunidades. Então, nós realizamos, na Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra, da OAB, quatro rodas de conversa, sobre cultura, educação, mercado de trabalho e justiça. Em uma dessas reuniões, veio um senhor, que ele é da Cruzeiro, a Vila Cruzeiro, a Grande Cruzeiro, e ele referiu isso. Ele disse, ah, que gostou, nós estávamos ali discutindo, mas que essa discussão tem que chegar lá na ponta, né? E o que nós ainda não fazemos, né? A gente diz, ah, vamos marcar na OAB, porque aqui é fácil de chegar. Ah, é no centro, né? Mas a gente está falhando, porque, na verdade, é fácil para quem mora por aqui, trabalha por aqui. Tem algumas comunidades, bairros negros, estão a mais de uma hora do centro, né? Tem uma dificuldade de transporte, né? As pessoas chegam a fazer o caminho inverso, né? Para poder tentar sentar, elas vão para o centro para poder tentar sentar, né? Então, é uma falha nossa. Eu considero que é uma falha nossa, de não termos ainda nos reunido em centros comunitários, por exemplo, né? Se não é possível chegar em todo o Rio Grande do Sul, ou se não é possível chegar em toda a Porto Alegre, bom, mas bairros como Rubem Berta, como Restinga, como Cruzeiro, esses a gente já poderia ter feito. E como está o trabalho da comissão agora e os próximos passos? Nós agora estamos... Bom, nós realizamos três seminários, né? Foi o Nilo Feijó, que nós buscamos trabalhos científicos de pesquisa. Depois, nós realizamos mais dois seminários, onde nós estabelecemos algumas discussões e alguns temas. O mais amplo foi esse terceiro, que era o 130 anos da abolição, que coincidiu com os 30 anos da Constituição Federal, né? Então, nós trouxemos várias pessoas de várias temáticas para discutir. Foi bem intenso, foram três dias, né? Agora, nós estamos realizando debates virtuais, né? Então, as pessoas se cadastram no site, podem localizar pela... Nós temos uma página no Facebook, e dali a pessoa encontra o link, se cadastra e participa. São oito eixos temáticos. Então, primeiramente, as pessoas vão debater. Depois, elas vão aprender a criar recomendações. Porque, às vezes, a gente discute, 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 mas não propõe, né? Então, nós vamos ensinar as pessoas como fazer recomendações. Elas vão fazer recomendações, né? Como, por exemplo, dizer, eu quero que seja realmente implantada, plantado o artigo 26A da LDB, que obriga a ensinar a história e cultura africana, brasileira e indígena, nas colas do Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, ela vai, dentro do eixo temático, aprender e apresentar recomendações. Jorge? Desculpe te interromper, o tempo do programa realmente esgotou. Só para a pessoa se cadastrar, para participar do debate virtual, qual é? É no site da OAB? Não. É rapidinho, só para... É, comissão da verdade sobre a escravidão negra. Então, é cvenoabrs.wixsite.com, né? E, então, elas vão se cadastrar e depois nós vamos utilizar essas recomendações, vamos incluir no nosso relatório. Perfeito. Jorge, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Agradeço muito também a presença dos colegas de bancada. Agradeço sempre muito a sua audiência. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto